Era pra gente se encontrar mesmo, ó quem tá aqui Sem saber localização nenhuma Passei e falei, vou parar nesse posto E olha quem tá aqui 1h28 da tarde, show de bola Bora aproveitar pra almoçar E atualizar as conversas Caramba Pessoal, ó, quando você estiver andando de moto Você tem que comer pouquinho assim, tá? Senão dá sono Se comer muito, já sabe, né? É complicado, de moto não pode vacilar E aí, vamos almoçar? Tá servido? É isso aí, almoçado Já reencontramos o pessoal aqui novamente Aqui nós estamos aonde? Não faço ideia E agora a gente volta Pra estrada novamente Barriga cheia Aquela liseira medonha E nós vamos lá novamente na estrada com nossos parceiros Sejam bem-vindos de volta Aê Vamos que vamos Aí dá ruim, hein? Vamos lá Cuidado o óleo aí Rodovia Regis Bittencourt Novamente Ou mais conhecida como BR-116 Liseira E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais um pedágio, o viagem está seguindo bem, na próxima eu tenho que pagar ali. Passou direto. Passou todo. Então... Chegamos aqui na palmitaria. Vai capotar? Levinha ela, hein? Vamos ver se a gente leva alguma coisinha. Olha, Cida, será que dá para levar uma panela de barro da Grande? Hein, Cida? Será que dá para levar uma panela de barro da Grande? Será que dá para levar uma panela de barro da Grande? Não, não é, Cida. Olha só o que a gente arrumou. Três palmitos, queijo, pimenta e dois... Duas toras de salame dentro da blusa aqui, ó. Vamos lá. Se antes estava pesada, agora está super pesada. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 SENDO ASSIM A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS LÁ TENTAR O CORREDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Eu vou aí na frente, aí você me acompanha. É, pessoal, teste de fogo aí pra Luciana, hein? É, e ela se saiu bem com a Meteor 350. Que bacana. Estamos chegando já em São Paulo. Eu vou pegar reto, né, sentido Raposo e Ravares, Marginal, Pinheiro e Tietê. E eles pegam o Rodoanel pra pegar a rodovia dos Bandeirantes, sentido São Carlos, que é de onde eles são. A gente já trocou a localização em tempo real. Pra daí a gente ir acompanhando a hora que eles chegam lá. E eles também acompanhar a hora que a gente chegou. Vamos lá, Deus no comando, desde o início ao fim, hoje e sempre. Mais uma viagem maravilhosa. Prestes a ser concluída. Já na etapa final, bem dizer, né? E é aquela que a gente não pode descuidar, né? A gente anda o mundo inteiro. Tranquilo, quando chega perto de casa, descuida. E tem que ser ao contrário. Quando você tá lá fora, você não pode deixar de ter atenção. Mas você tá mais tranquilo. Daqui a pouco, se eu estiver voltando pra casa, aí você redobra a atenção. Logo menos aí eles pegam a alça acendida ou do anel, né? E a gente segue aqui as dicas do nosso Garmin. Garmin Zulo LM396. Pra quem pergunta aí o modelo do GPS, é um Garmin Zulo LM396. Não é o melhor GPS do mundo, né? Porque GPS melhor do mundo não existe. Existe aquele quebra galho que te leva. Mas dizer que é perfeito, acho que nenhum GPS é. Pelo menos que eu conheça. Já tem 4km eles entram na alça do rodo anel. 7h04min. E o trânsito daquele jeito, hein? Carregado. 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 Tchau. A câmera acabou a bateria e passando com a Dachau, chegamos em casa finalizando mais uma viagem, pela graça de Deus deu tudo certo, agora é só chegar em casa. Valeu pessoal, agradeço quem está acompanhando, não esquece de deixar aquele like e até a próxima. É isso aí meus amigos, pra graça de Deus, que toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos na porta de casa, a bagagem aqui foi só aumentando no caminho, trouxemos até palmito, queijo, pimenta, tem duas toras de salame aqui dentro da blusa. Tomar com aquele viuzinho aqui ó, a patroa gosta né, caiu um no chão. Então é isso aí, a gente vai passando, vai adquirindo as coisas e vai trazendo. Mas o que eu quero mostrar mesmo, é a quilometragem pra vocês. Hoje 684, 685, média de velocidade 85, chegamos às 8h21. Agora a gente vem aqui pro lado, percurso 2, desde a saída a chegada, 3.138 km exatos. Saímos numa segunda-feira e chegamos hoje no domingo. Trajeto feito, Estrada Rastro da Serpente, que liga Capão Bonito a Curitiba. Depois, Palneário Camboriú, Serra do Ido Rastro, Serra do Corvo Branco em Urubici. Na sequência, Gramado e depois Ivoti, na qual a gente instalou esse protetor de carenagem, na qual já testei. Funcionou muito bem, as pedaleiras bem bacanas, me deu uma opção pra descansar mais a perna. E depois aí tocamos direto pra São Paulo. Fizemos amizades no caminho, foi muito bom. Na qual fizemos parte dessa viagem junto, né? Separamos, depois no retorno agora eu regresso, como você viu no vídeo aí. A gente encontrou eles novamente aqui já no estado de São Paulo. Terminamos a viagem junto. Eu segui pra São Paulo capital e eles pra São Carlos. Então, assim eu finalizo esse vídeo. Deixo aquele forte abraço pra você. Obrigado pra você que assistiu toda essa viagem aí, né? Se possível, considera se inscrever. Deixe o teu like e acompanha que logo menos, se Deus quiser, tem viagem nova aqui no canal. Finalizando, fique com Deus. Abraço e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.